Os atletas do basquete do Cádio de Rio Preto conquistaram o título sul-americano com louvor e merecido, gente. O repórter Milton Rodrigues conversou com eles e a gente acompanha nessa reportagem. Roda aí. Uma campanha impecável. O time rio-pretense de basquete sobre rodas foi campeão invicto do sul-americano. O torneio foi disputado em Bogotá, na Colômbia, cerca de 2.800 metros acima do nível do mar. O duelo final foi contra os donos da casa, derrotados por uma diferença de 24 pontos. Uma conquista que será lembrada pelas medalhas, troféus e pela redinha da cesta, que virou prêmio na mão dos atletas brasileiros. A seleção brasileira não conseguiu a classificação para a Paralimpíadas, mas acabou nos vingando um pouco, né? Porque a Colômbia acabou tirando um pouco a nossa vaga e a gente foi lá e ganhou dentro da casa deles, com a maioria dos selecionáveis da Colômbia, estão todos presentes. E na final, com sete atletas da seleção colombiana, a gente, a nossa equipe do Cádio, a gente conquistou, valorizando cada vez mais essa vitória que foi merecedora. Paulo Jatobá foi eleito o melhor jogador da competição e viu ainda o colega Eric brilhar na decisão. Ele foi o cestinha da partida, com 27 pontos. Nesse momento, todo o trabalho que foi feito, nesse momento tem que valer, botar em prática tudo que a gente aprendeu. O título deu à equipe de Rio Preto o direito de representar o Brasil na Copa das Américas, com data e local ainda a serem definidos. A nossa hoje programação é o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. Dentro dessa preparação, quando sair a data da Copa das Américas, a gente vai mudar ou mudar a preparação, ou buscar a preparação mais forte ainda. Muito bem, parabéns a todos os atletas do Cádio, viu? E que venham muitas e muitas conquistas.